Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e vocês lembram no vídeo da nova tabela do Harley e dos novos adereços de outubro que eu falei que eu queria colocar aquele adereço de gatinho em todos os meus desafios porque eu gostei muito dele? Então, não coloquei em todos até porque eu não queria prejudicar minha casa de moda, a gente não sabe a nota que vem, né? A gente não sabe. Então, eu escolhi quatro desafios, os quatro desafios estavam em ordem que eu iria fazer e fiz eles com o gatinho. Eu vou deixar o vídeo passando aí pra vocês, eu fazendo look, colocando gatinho pra vocês verem que eu fiz mesmo. E eu deixei todos pra eu abrir o resultado hoje. Um, eu infelizmente já abri o resultado, eu não cheguei a ver. Foi um acidente, eu tinha acabado de abrir o COVID e foi direto pra caixa de entrada, então acabou que eu vi qual foi o meu resultado dessa coisa doida. Eu também queria pedir desculpa pra vocês por ter ficado cinco dias sem postar vídeo, é porque meu computador deu um problema e ele foi pro concerto. Então, eu acabei ficando sem ter como gravar e sem ter como editar vídeo, mas agora estamos aí, né? Tomara que não dê nada de errado. Primeiro desafio foi o Manhã de Conto de Fadas, que a intenção do desafio... Eu vou mostrar pra vocês a foto do desafio de cada um. Pra vocês verem que não tem nada a ver, alguns que eu coloquei, o gatinho. Esse daqui foi o primeiro. Olha só, é tipo uma pessoa... Ah! É uma pessoa de manhã, feliz, etc. O outro foi esse daqui da Frankenstein, eu fiz um look muito lindo, daí eu tive que colocar o gatinho. Admito que eu fiquei assim, não quero colocar o gatinho, mas eu coloquei. O outro foi esse daily, Convocação das Trevas, o look ficou bem lindo também. E o outro foi atividade arrepiante, até que fez sentido ver outras pessoas usando o gatinho nesse desafio. Então vamos ver agora o resultado. O primeiro é... Eu fui extremamente mal nesse desafio, realmente, 3.34. Eu acho que não foi só por causa do gatinho, porque eu fui completamente fora da tendência. Eu usei um vestido, olha só, eu tô no itens 23, eu não maximizei, assim... Eu não gastei um tostão pra entrar nesse desafio, mas também não ganhei nada. Já vimos que eu não ganhei nenhum BL, nenhum TL, né? Eu não tô ganhando faz tempo já. O segundo foi o Trazer da Vida, que é o da Frankenstein. Meu Deus! Eu tirei 5.31 no total. Eu não tava esperando essa nota. Gente, 4.51 na votação até que foi bem. E eu maximizei esse. Foi uma nota boa. Eu acho que ninguém percebeu o gatinho ali embaixo. O terceiro foi Convocação das Trevas, que era da Malévola. Uma referência à Malévola. E foi o Daily. O Daily sempre foi mal. Meu Deus! 3.47. É, esse eu fui mal de verdade. E não foi por causa do gatinho. E eu ainda comprei esse vestido. Não deu certo. O último foi a Atividade Arrepiante, que fazia sentido ter o gatinho ali. Mas eu devo ter ido mal, né? É, obviamente fui mal. 3.88. De fato, gente, as minhas notas não foram boas. Mas foi legal colocar o gatinho ali. E ele continua sendo muito fofo e eu continuaria colocando ele. Pelo menos eu não perdi tanto prêmio. A maioria eu não paguei muito pra entrar. Esse aqui eu comprei o chapéu. O outro ali eu comprei o vestido. E o outro eu comprei essa. É, esquece. Eu gastei pra entrar. Mas enfim, gente, foi isso. Um vídeo curtinho mesmo. Só pra não falar que eu não fiz. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho